Eu sempre digo que a banca examinadora, os corretores, eles têm milhares e milhares de redações para corrigir. Então, o que vai fazer esse corretor dizer opa, duas, três primeiras linhas, já você criou um pouco de interesse, você segura o leitor. A introdução é importantíssima, eu considero fundamental. Exatamente. Tem uma técnica ali que eu ensino para a galera começar a redação, que é chamada técnica da antecipação. Que é basicamente assim, você não começa liberando o assunto de uma vez, você começa fazendo uma espécie de suspense. Então, ao invés de falar, por exemplo, a Constituição Federal assegura o direito à educação, você começa, a Constituição Federal assegura um dos maiores direitos, um dos mais importantes para o Brasil. Dois pontos, a educação. Você percebe, eu comuniquei as mesmas coisas, só que um de um jeito normal e o outro de um jeito mais interessante. É essa comunicação mais interessante que diferencia um aluno que tira 900, que é uma rota boa, de um aluno que tira 1.000. E uma coisa que eu sempre falo, quem já chegou no nível de tirar 800 e pouco, 900, já chegou no nível também de tirar 1.000. Quase. Já está quase, falta só detalhes, só ajustes. Agora, o que você recomenda para alunos que, quando recebem a folha de redação, isso não é só com alunos candidatos à Enem, não, isso aí acontece com muitíssima gente. Você tem que preparar um texto e aí você olha para aquela folha e dá aquele branco e o tempo vai passando, como é que eu começo, como é que eu não começo e não sai daí. Como sair desse marasmo? O maior terror para a galera é começar a redação. E não adianta tentar começar no improviso, porque no improviso não vai sair nada, vai gerar cada vez mais ansiedade. Quanto mais ansioso você está, mais ansioso você fica. É um círculo vicioso. A minha dica é fazer uma técnica chamada planejamento CDA. O que é o CDA? Crítica, direito e argumento. Você começa fazendo uma crítica, depois você entende qual é o direito relacionado àquele tema, que sempre tem um direito que foi negado da população relacionado àquele tema, e depois você seleciona dois argumentos. Então você já chega com uma metodologia certa. Uma coisa que eu sempre falo com os meus alunos é, se você chegar na prova do Enem sem ter um planejamento, você não vai conseguir ter um bom resultado, ou então vai até fazer uma boa redação, mas demorando três horas. E se você demora três horas em uma prova que tem cinco horas... Nossa, não dá. ...você perdeu. Exatamente. Quer dizer, tem um plano meio que... Qual é o roteiro que você vai percorrer? Porque o leitor, no fundo, é alguém que você está levando para algum lugar, que no caso de um texto é a sua conclusão, digamos. Exatamente. Então você tem que capturar ele no início e ir fazendo ele passar pelas etapas do seu pensamento para chegar à sua lógica, à sua conclusão. Muito bom. O próprio Inep fala que o aluno precisa mostrar o caminho pelo qual ele vai percorrer ao longo do texto. E como eu faço para mostrar esse caminho? Eu primeiro apresento a minha crítica principal e depois apresento os argumentos sobre os quais eu vou falar. Cada argumento tem o seu lugar específico. Uma coisa que eu sempre falo com a galera, redação é um conjunto de ideias e cada ideia tem o seu lugar. Os argumentos são apresentados de forma bem rapidamente na introdução para mostrar para o corretor qual é o caminho. E depois eu vou ter um espaço para desenvolver esses argumentos com mais qualidade, que é a parte do desenvolvimento. E aí fecha com chave de ouro, que é a conclusão. Exatamente. Porque precisa ser muito boa, arrematar. E a conclusão do Enem é particular, porque ela espera que você faça uma solução para aqueles problemas que você levantou. E pensa comigo, se cada argumento é um problema, esses dois argumentos precisam reaparecer na conclusão de forma solucionada. Então, vamos supor, eu falei o tema da violência nos estádios. Falei que uma das causas da violência nos estádios é a maldade. As pessoas são muito maldosas, muito cruéis, a maldade humana. Isso no desenvolvimento. Na conclusão, qual é a solução que eu vou dar? Eu vou dar a solução para as pessoas tentarem ser menos cruéis, para as escolas conseguirem conscientizar contra a questão da maldade. Ou políticas públicas que façam uma divulgação de comunicação, uma campanha, tudo isso. Exatamente. Política pública é um recurso muito bom, serve para vários temas. Mas uma coisa bem importante é que não adianta o aluno dizer que faltam políticas públicas. Ele tem que dizer quais são as políticas públicas que estão faltando. E aí o aluno fica assim, caramba, mas como que eu, aluno, vou pensar exatamente isso que você tem que mostrar? Até porque é esse tipo de cidadão que a universidade quer. Eu acredito que a redação existe muito por causa disso. Não é para saber se sabe escrever ou não. No fundo, assim, que tipo de aluno eu quero hoje? Alguém que sabe pensar, que sabe relacionar conhecimentos, que conhece o contexto mais amplo de uma questão, que sabe sugerir uma solução para aquele problema que ele vê. Que universidade não quer essa pessoa? Então, a redação é o lugar de mostrar tudo isso. Exatamente. E tem que mostrar com a proficiência na escrita. E uma coisa muito importante que todo mundo precisa entender é que a faculdade é para todo mundo e o texto é para todo mundo. A nota mil é, sim, para todo mundo. Mesmo que você tenha vindo de escola pública, mesmo que você não tenha tido a oportunidade de estudar, você tem condição de tirar o mil. Eu estudei em escola pública. Naquela época não se falava, até pouco tempo não se falava em universidade, como se fala hoje. Então, eu sempre tinha aquela... Será que eu vou conseguir? Será que é para mim? Todo mundo fala hoje, será que faculdade é para todo mundo? E eu digo, sim, faculdade é para todo mundo.